As empresas farmacêuticas têm a esperança de capitalizar em cima do fato de que o consumo de certas plantas parece diminuir o risco de diabetes ao isolar os componentes ativos para o uso e venda como agentes farmacológicos. Apesar de não ser tão rentável, por que não apenas comer as plantas? Uma planta em particular que foi testada é a linhaça. Nós sabemos há mais de 25 anos que ter linhaça moída no nosso estômago pode diminuir o pico de açúcar no sangue proveniente de uma refeição. Mas isso nunca foi testado em diabéticos, até agora. Um estudo aberto sobre o efeito da suplementação com linhaça moída na gestão da diabetes. Uma colher de sopa de semente de linhaça moída todos os dias durante um mês, comparado com o grupo de controle, houve uma queda significativa de açúcar no sangue em jejum, triglicérides e colesterol, bem como a coisa mais importante, uma queda no nível de hemoglobina glicada ou HbA1c. E isso foi depois de apenas um mês. Mas se o açúcar no sangue estiver controlado, pode não haver nenhum benefício adicional. Nenhum ganho de peso foi relatado em pessoas que adicionaram até um quarto de xícara de linhaça moída por dia às suas dietas por três meses. Na verdade, o grupo da linhaça acabou com uma cintura mais fina do que o grupo do óleo de linhaça ou o de controle. Mesmo com até quase meia xícara por dia, muito mais do que o Dr. Greger recomenda, ainda não há ganho de peso significativo, embora isto tenha sido apenas após um mês. Como a linhaça pode ajudar a controlar a diabetes? O consumo de linhaça pode melhorar a sensibilidade à insulina em pessoas com intolerância à glicose. Após cerca de 12 semanas de linhaça, houve uma queda pequena, mas significativa, na resistência à insulina, talvez relacionada com a queda no estresse oxidativo, dadas as qualidades antioxidantes dos fitonutrientes da linhaça. Agora, este foi um pequeno estudo não cego, pois é difícil chegar a um efeito placebo de linhaça falsa que seja convincente. Mas se fosse algum medicamento que eles estavam testando, Dr. Greger nunca a prescreveria baseado neste estudo. Mas isso não é um medicamento, é apenas linhaça. Há apenas efeitos colaterais positivos. Mesmo que este estudo fosse um acaso da sorte ou uma fraude, a linhaça ainda tem outros benefícios. Assim, mesmo na pior das hipóteses, o Dr. Greger acredita que estaria beneficiando seus pacientes que não estivessem prontos ou fossem capazes de reverter completamente a diabetes com uma dieta exclusivamente vegetariana. Então, vamos lá.